E a série Desafios da Capital, que traz temas de grande relevância para Curitiba e seus moradores, começou a ser exibida aqui na rede Jovem Pan News, no RIC Notícias Dia. Entre os assuntos tratados ao longo dessa semana no programa RIC Notícias Dia Curitiba, estão aí transporte coletivo, radares, a poluição visual nos bairros e o plano de governo da atual gestão. A primeira reportagem especial da série abordou a situação do transporte público e a expectativa para a nova licitação do serviço. O tema também foi debatido ao vivo no estúdio com o presidente da URB, Zogeni Maia Neto. Vamos conferir então um resumo desse primeiro material, que foi ao ar na edição de ontem do RIC Notícias Dia. Há menos de dois anos do fim da atual concessão do transporte público da capital, ainda não há uma definição sobre a nova modelagem e as discussões em torno do futuro contrato ainda estão engatinhando. Essas análises, entretanto, ocorrem em meio à redução a cada ano do número de passageiros transportados. Atualmente, a passagem de ônibus em Curitiba custa R$ 6,00 e cerca de 550 mil passageiros pagantes utilizam o transporte por dia. O volume é 26% menor do que foi registrado há dois anos, quando a média diária foi de 744 mil usuários pagantes. André Turbay, professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC Paraná, destaca que a nova concessão precisa melhorar a qualidade do serviço, em especial em relação à integração com outros modais e também para atender demandas da população de áreas periféricas, que é a que mais utiliza o sistema. Porque a prerrogativa do transporte público é a promoção do acesso à cidade. Eu preciso dar acesso às pessoas e a desigualdade reside aí. Então, eu não posso fazer a mobilidade pela mobilidade. A mobilidade tem que ser orientada, o transporte tem que ser orientado para promover a equidade de acesso à cidade. Então, tudo é muito concentrado nas áreas mais privilegiadas. Então, a gente tem essa realidade, um cenário de Curitiba que o transporte também ilustra, demonstra essa desigualdade. Na Câmara Municipal de Curitiba, uma Comissão Especial do Transporte foi criada para analisar formas de reduzir a passagem de ônibus e também iniciar um debate sobre o novo contrato de concessão. O colegiado deve, inclusive, apresentar um relatório, ainda nesse mês, sobre os trabalhos que foram feitos. O vereador Erivel Toriveira, do Cidadania, comenta sobre um dos principais pontos sobre a suposta tarifa zero. Por que a gente acha que é possível você adotar a tarifa zero? Porque as cidades que adotaram esse sistema, todas tiveram aumento na arrecadação, todas têm insatisfação dos passageiros e, principalmente, aumento no número de passageiros, que é hoje um dos principais problemas do sistema em Curitiba. Reduziu o preço do passageiro. A Comissão da Câmara defende uma tarifa zero. Perfeito, nós precisamos de recursos. Então, por exemplo, recursos federais que deveriam ser dos idosos, por exemplo, este ano, não foram pagos. No ano passado, nós conseguimos oferir R$ 25 milhões para a capital, o que nos ajudou sobremaneira. Mas os recursos são necessários. Nós temos 17% de gratuidades que equivalem a R$ 170 milhões anuais em custos. Então, nós precisamos de recurso para que a gente possa baixar o preço da passagem. A reportagem especial na íntegra e o debate sobre o tema podem ser acompanhados lá, acessados no YouTube da Jovem Pan Curitiba. É só pesquisar Jovem Pan Grupo RIC. A segunda reportagem da série Desafios da Capital, que vai ao ar hoje, deve abordar a polêmica envolvendo os radares de Curitiba. O RIC Notícias Dia começa a partir das 10 horas da manhã, na 107.1 FM. Assunto imperdível, mexe com a cidade. Nós temos muitos ouvintes motoristas, né? Todos eles são afetados direta ou indiretamente pelos radares. Você também vai poder mandar sua pergunta. Então, não perca logo mais às 10 da manhã. E sobre o debate de ontem, também, quem quiser rever, você que não conseguiu acompanhar na íntegra, ele está disponível lá no nosso portal, no canal do YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. E um debate importante que foi feito foi sobre a falácia da tal tarifa zero. Você veja, a Câmara colocou lá essa comissão em funcionamento. Eu fui até pegar os dados e o Pedruso. Eles fizeram 16 reuniões, viajaram para três estados diferentes, né? Pediram prorrogação do tempo de trabalho, que não deu tempo de fazer o tal negócio. Não apresentaram o relatório final até agora. Parece que vai sair no começo do mês que vem. É a promessa. Mas não conseguiram achar quem pague a conta. E o presidente da URBIS trouxe dados importantes. Hoje, o sistema custa um bilhão por ano em Curitiba. Você deixando ele gratuito, você vai, no mínimo, dobrar. E a experiência no mundo mostra isso. Você vai dobrar o número de usuários. Isso quer dizer que vai ter que ter mais ônibus, vai ter que ter mais estrutura para funcionar o sistema. Então, você vai estar falando aí em 2 bilhões e meio de reais por ano. É 20% do orçamento da cidade, Pedruso. E aí? É fácil falar tarifa zero? Que não é zero, né? Ela tem que vir de algum lugar. E, geralmente, é do bolso do pagador de impostos. Como é que paga a conta? Nenhum vereador disse até agora. E não vão dizer. Porque para você falar de onde vai ser o dinheiro, das duas umas. Ou eles têm que ter coragem de reduzir a máquina pública em outras áreas. E, talvez, cortar alguns privilégios. Cortar ali alguns exageros que existem. Ou eles vão ter que falar em algo que é muito, muito complicado em uma cidade que já custa caro. Que é sobretaxar. Tem gente ali na Câmara que fala, Marques Escondidas, sobre um pedágio no centro de Curitiba. Então, eu quero saber como essas pessoas vão explicar para os comerciantes que eles vão começar a esvaziar parte do centro. Eles falam em sobretaxar algumas placas de combustível, de veículos. Também quero saber como eles vão justificar para isso. Alguns municípios que fizeram isso acreditando que teriam uma arrecadação e uma redução de carros. Perceberam que as famílias se obrigaram a ter ali o seu segundo veículo e, muitas vezes, veículos mais poluentes. Ou seja, não tem mágica. O que precisa começar a ter uma discussão séria, que foi uma pergunta que você fez ontem, é justamente como baratear o sistema e tornar ele mais confortável. Esse é o grande desafio que está sendo ali construído e deve nortear a licitação. Para quem escutou a nossa chamada e fala dos desafios de Curitiba, eu que acompanho mais municípios também, Marques, eu acho que vale até para aquelas pessoas de outras cidades. Porque os desafios que estão sendo discutidos, eles vão. Eles afetam Maringá, afetam Londrina, afetam Cascavel, afetam Paraná como um todo e até o Brasil. Porque o transporte coletivo é um problema nessas cidades. Os radares que vão ser discutidos hoje, a gente já viu vários nossos ouvintes da live, contam e relatam que sofre isso Paraná fora, com essa questão da máfia dos radares e o caráter arrecadatório. Então, a política pública tem que ser discutida, como a gente já falou aqui, com muita seriedade, dados e sem bravata de quem quer, talvez, só se reelegiando o que vem, tentando enganar um ou outro. Ah, ninguém fala em, vamos reduzir aqui, vamos fechar essa autarquia, vamos fechar essa secretaria, nada, é só fazer pedágio, aumentar a hipótese, é sempre assim. E sempre foi assim, historicamente era assim. Faltava dinheiro no caixa do reino, o rei aumentava os impostos. A gente não muda, o ser humano é pouco inventivo. Ele sempre se repete nesse sentido, infelizmente.